A Petrobras anunciou nesta manhã o fim da política de paridade de importação para os preços do diesel e da gasolina. Raquel Landim, nossa analista e âncora aqui da casa, já tinha adiantado que a estatal tomaria essa decisão. Na vida prática, o que isso significa? Vou jogar a palavra aqui para o Kleber Rodrigues. É ele quem chega mais ao vivo do Rio de Janeiro. Oi, Kleber. Oi, Elisa. Segundo a Petrobras, mais competitividade para o mercado interno. Bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente. Como você muito bem destacou, essa informação foi antecipada pela nossa analista de economia e âncora da CNN, Raquel Landim. E essa informação se confirmou hoje pela manhã com o anúncio feito pela Petrobras, portanto, do fim do preço de paridade de importação, o PPI, que já existe no Brasil desde 2016, foi instituído pelo governo Temer. É uma política que leva em consideração as oscilações do mercado internacional, principalmente com a variação, a oscilação no preço do barril de petróleo e a variação da moeda dólar. Isso tudo acaba refletindo no preço dos combustíveis aqui no mercado interno. Desde a campanha eleitoral, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, já vinha prometendo alterar a política de preços na Petrobras. Ele chamava de abrasileirar os preços dos combustíveis aqui no país. No comunicado feito hoje pela manhã, a Petrobras afirma que os reajustes vão continuar sendo feitos de forma periódica, evitando repasses para os preços internos. Essa nova estratégia comercial anunciada pela Petrobras tem como premissa tornar os preços mais competitivos no mercado nacional. Tendo como premissa duas estratégias, são termos técnicos para nós que somos consumidores. O custo alternativo do cliente, um valor a ser priorizado na precificação e o valor marginal para a Petrobras. Segundo a estatal, a mudança trará mais flexibilidade para que a empresa pratique preços mais competitivos. Existe uma expectativa que o presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, venha a público para tornar mais popular essa nova estratégia anunciada hoje. De fato é que na semana passada ele conversou com jornalistas, disse que vai ser a volatilidade versus estabilidade. Ele disse o seguinte, não vai ser nem como foi lá em 2006 e 2007, quando não houve nenhum reajuste, nem como foi em 2017, quando houve inclusive a greve dos caminhoneiros em função de reajustes excessivos. Foram 117 reajustes em 2017. A ver como será essa nova política anunciada a partir de hoje. Hoje, Elisa.